como aprender orçamento de orçamentos. Vamos lá. Primeira coisa, primeira coisa que você tem que aprender na hora que você vai fazer o orçamento, isso é muito legal de conversar aqui com vocês. Aprender sobre a teoria. Então, aprender sobre a teoria de orçamentos. Como é que você faz isso? Você já está fazendo. Já está aqui na frente de muito mais gente, sabe, as pessoas que estão aí no mercado, que não estão se atualizando, vai ficar os melhores, uma seleção, principalmente quando em crise, tem uma peneira, tem uma peneira natural. As pessoas que estiverem aprendendo, se dedicando, procurando atualizar. E a outra coisa que você pode fazer aqui, além das lives do blog, todos os conteúdos que a gente posta, é ler o nosso e-book, que você não leu ainda. Lê o e-book, que já tem uma boa base de teoria. E essa parte é muito importante. Para começar a ter contato com o orçamento de obras. O segundo passo seria a base de dados. Você passar tempo com elas. Então, me perguntaram aqui quais que é a última versão e tudo mais. Eu vou até abrir aqui. Vou abri-la aqui. A parte de composições. Não é pré-requisito. Você pode usar a SINAP aí, se você gosta. Então, aqui, por que não é pré-requisito? Você não precisa comprar a TACPOL. Ela é paga. Ela não é gratuita. Para você ter acesso a essa base de preço, ela é paga. Então, você não precisa comprar a TACPOL para fazer o orçamento. Quando eu comecei, o que que eu fazia para ter um orçamento que fosse próximo à realidade? Como que eu aprendi a parte de orçamento? As pessoas que trabalhavam no departamento não tinham tempo para me ensinar. Isso é normal também, natural. Talvez você passe por isso. Hoje até tenha passado. Porque está ali na correria para entregar prazos. São um orçamento atrás do outro. Então, dificilmente as empresas vão te treinar. Ou alguém de lá de dentro, algum outro engenheiro, vai parar o serviço dele para te ensinar. A não ser que esteja tudo parado aí. Tudo bem. Mas fora esse cenário, vai estar todo mundo correndo. O que que acontece? Se você vai fazer um orçamento e você não sabe quais os serviços que você vai utilizar, uma forma, e aí eu vou utilizar aqui a parte para mostrar para vocês, mas eu tinha uma TACPOL impressa que era dessa grossura, mais ou menos, tá? Geralmente assim. Dessa grossura muito, mas dessa assim. E tem todos os itens, tá? Todos os itens para você consultar dessa forma aqui. Por quê? Ah, eu vou fazer uma obra. Eu não sei quais serviços que eu vou ter. Então eu entro aqui, serviços iniciais. Então eu vou entrar aqui em canteiro de obras. Então eu vou passar aqui na base. Eu vou ver tudo que tem. O abrigo provisório de madeira com dois pavimentos para alojamento e o depósito de materiais e ferramentas. É a unidade de formato quadrado. Opa, eu vou ter um desse aqui lá na minha obra. Eu vou ter um abrigo. Então você puxa o código, no caso dá para entrar aqui nele. Você puxa o código, você puxa os insumos que eu falei que é a composição. Então isso aqui é uma composição. E tem o preço também, né? Vai ter o valor aqui, tem as redes sociais, BDI. Então você consegue ter isso aqui, tá? E aí você vai pegando. Ah, abrigo de madeira para alojamento não tem, então não vou usar. Andame também não vai ter, não vou usar. Então vai passando. Tapume de proteção? Ah, vai ter fechamento lá na obra. Vai ter um tapume lá que eu vou fechar a obra. Eu não quero que as pessoas enxerguem no começo da obra lá porque é uma obra que tem alguma causa no contrato que não pode fornecer, não sei, alguns dados que vai ser feito lá naquele local. Então é interessante para a gente fechar. Então eu vou ter, eu pego aqui o tapume e insiro na minha planilha. Me insiro. Vou puxando, né? Vou destacando. Vou montando minha EAP aqui também com esses dados. Aí você vai fazendo. A mesma coisa. Demolições? Vou ter demolições? É reforma, né? Construção do zero? Ah, é reforma. Então eu vou ter demolições. Então essa é uma forma, essa é uma dica de você estabelecer uma sequência de trabalho e passar tempo. Passa tempo aqui, tá? Passar tempo com as bases. Terceira dica. Terceira dica de como aprender orçamento. Fica muito bom você se destacar. Praticar. Você teve aqui a teoria, já teve a parte das composições. E praticar tudo o que você aprender. Praticar. Pegar os projetos. E, ah, Gustavo, mas eu não estou fazendo orçamento para nenhuma empresa. Eu estou sem trabalho. Pratica em casa. Pega um orçamento. Faz ali na sua casa. Levanta. Usa as composições. Como se estivesse entregando para alguém. Ou se não, começa a distribuir o serviço. Vai atrás. Vai. Pesquisa. Participe de reuniões da sua cidade, de associações. Conversa. Fala que você tem uma... que você gosta dessa área e que você quer prestar esse tipo de serviço. Começa a aprender. Não foque muito no lado financeiro do começo. Foque mais em aprendizado. Em ter um contato. Em fazer um networking. Em conhecer as pessoas. A hora que pintar uma oportunidade nessas empresas, e elas... Que muitas estão terceirizando. Recebo muito aí no dia de semana. Acabo repassando para alguns alunos nossos essa parte de orçamento. Porque a gente também não tem muito tempo para ficar prestando esse serviço para outras empresas a partir de execução de orçamento, elaboração de orçamento, planejamento. A gente... O que acontece? No começo, você vai mais pelo aprendizado. A hora que a empresa... Falar, não, agora a gente quer ter uma estrutura interna de orçamento. A gente não vai terceirizar mais esse serviço. Coisa que está bem comum essa terceirização. Por isso que você também pode aproveitar. Tem, por exemplo, prefeituras, esses lugares que as pessoas têm dificuldade em fazer. Então, a hora que ela tiver a oportunidade, ela vai lembrar de quem? Vai lembrar de você. Vai lembrar de você que foi lá, fez um orçamento. Às vezes não cobrou o preço do piso lá que tem no crédito, ou o preço mais acessível que você também está aprendendo e tal. E mais pouco em prática. Você está ali treinando, você está praticando. E isso vai te ajudar muito. Então, esse é o terceiro item aí. O quarto, né? Também passa tempo com as planícias de praticar e realizar o orçamento. Seria a minha dica aqui para você nesse terceiro item. Porque só assim que você vai conseguir ter mesmo experiência. E aqui também conta você pegar obras de amigos, família, ter um familiar se resultando em uma obra. Mas aqui também, a pessoa vai construir, vai lá e fala, eu quero fazer o orçamento da sua casa. O cara não tem dinheiro para te pagar, mas é meu amigo, meu familiar, não precisa, eu vou fazer para você. E aí é uma forma de você implementar e também ir aprendendo. O quarto passo, obra, gente. Obra é muito importante. Então, a parte de saber a parte teórica, saber toda a parte que a gente está comentando aqui, nada substitui a obra. Saber o que está sendo executado. Por quê? A realização, o que você prevê, onde você vai ver se foi realmente executado, é na obra. Como você está fazendo a teoria lá, aplicando a teoria, e como que é feito na realidade. Isso é muito importante. Os melhores engenheiros de orçamento, melhores dinheiros de custo, melhores orçamentísticos, melhores gestores, melhores, melhores engenheiros de campo têm essa moção, tem essa base, tem esse conhecimento de pegar a ferramenta e ir lá e ver o que está sendo executado. Então, a obra é muito importante. A Gustavo está fora do mercado de trabalho. Visite uma obra perto do seu espaço. Vai lá, para em algum lugar lá, pede, vai com um capacete, vai certinho, fala, sou estudante, sou engenheiro, quero dar uma olhada, posso? E acompanhe, converse com os engenheiros, converse com os mestres. Isso é muito importante. Gustavo, não tem um tempo, está difícil, vou entrar no meu Insta. Toda semana, a gente está indo. Vou passar aqui, se você não está seguindo a gente no Instagram, isso é muito grave. Segue lá. É engenheiro, Gustavo Martins. Toda semana. Gustavo está sem tempo, não tem o que fazer, não dá, não dá para ir na obra. Instagram, arroba, engenheiro.gustavomartins. Depois você vai lá e vê a parte do que a gente tem postado, a parte do Instagram. Toda semana, a gente vai estar postando alguma coisa lá de obras. Obras que, às vezes, nem são nossas, a gente vai mesmo para fazer essa parte didática e mostrar para vocês como fazer. Visita na obra vai ter em janeiro. Já estou fazendo um spoiler. Vai ter em janeiro agora, quarta visita na obra. Vai ser a quarta visita na obra. É uma semana inteira de conteúdos com exatamente essa parte de obra. Muito importante. A gente gravou um prédio inteiro lá de quatro andares com todos os serviços. Então vai ter essa parte de orçamento, teoria, mostrando a realidade. Fique atento aí para o evento de visita na obra. Vai ser muito legal também. E o quinto e último, você pode fazer cursos e treinamentos, principalmente no blog de janeiro de curso. Dá para aprender? Dá para aprender sozinho? Dá. Tem pessoas que mandam mensagem lá no blog, lá no e-mail, dizendo que aprendeu sozinho somente pelo blog. Dá para aprender. A gente disponibiliza muita coisa. Tem muito conteúdo lá no blog. Agora, você quer ter velocidade? Quer saber um acesso prêmio? Você tem que fazer um curso para a gente ou sei lá, qualquer treinamento que você acha que seja bom e faça para a minha velocidade. Quer aprender em pouco tempo? Faça, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí